Olá pessoal, tudo bem? Então essa vai ser mais uma demonstração de vulnerabilidade dos seus dados do computador que você usa, sendo na sua própria casa ou até na sua empresa. Então tem que tomar cuidado porque se o seu computador estiver infectado com o vírus, você pode ter seus dados capturados. Então nós vamos estar aí criando um vírus, o que a gente chama de backdoor, que ele vai criar uma conexão reversa e para isso a gente vai usar o Kali Linux, como alguns já conhecem. Então é um sistema operacional Linux, que a gente vai estar usando ele para criar um vírus e vai ser infectada a máquina do usuário e vamos explorar tudo que a pessoa digita. Consecutivamente vão estar pegando login e send de Facebook. Com apenas essa linha de comando, usando a ferramenta MSF Venom, nós vamos estar determinando aí o tipo de ataque, o IP ali, a Lhost é o IP da minha máquina, vamos determinar a porta, o tipo de criptografia que ele vai usar nesse vírus e o teste.exe ali é o nome do arquivo que vai ficar. Então facilmente foi criado o vírus. Em outras aulas nós vamos estar vendo como que vamos estar infectando a máquina do usuário, dessa vez vai ser uma coisa bem simples, nós vamos estar criando o vírus e infectando a máquina. Para explorar a máquina infectada, nós vamos usar o console do MetaExploitFromWork. Então o MSF Console, para estar abrindo, nós vamos estar usando o exploit, nesta segunda linha de comando. Exploit, barra, multi-handler. E vamos estar setando aí o payload, né? Payload para o Windows. Interpreter Reverse, né? Ele vai criar uma conexão reversa, TCP. Vamos estar determinando aí o IP, a qual vai receber a conexão reversa, que é o meu IP, né? 92682512, o IP da minha máquina. E vamos estar determinando a porta, a qual vai receber essa conexão reversa aí da máquina infectada. Vamos ativar o scanner de máquinas infectadas, que é o exploit, menos J, para ficar monitorando. E aí, isso aí é o vírus, né? Já na máquina, o Windows 10, com antivírus atualizado, né? O que alguns antivírus fazem é bloquear o momento que está vindo o vírus, né? Depois que ele estiver na máquina, esse vírus não é mais detectado, né? Então, nós vamos estar executando aí esse vírus. Em outros vídeos, a gente vai ver como fazer essa engenharia social, que a gente chama, né? De estar colocando esse arquivo para dentro da máquina, estar instalando na máquina do usuário. Existem várias maneiras, né? A qual a gente chama de engenharia social, né? A falha humana que vai estar liberando acesso à máquina. Então, nós estamos com o antivírus aí atualizado. Hoje é 19 de novembro, né? 2016. E o vírus foi facilmente infectando a máquina. Então, aí já criou uma conexão com a máquina infectada aí, ó. Minha máquina mesmo, o Windows 10 está atualizado também. Então, aí a gente já consegue estar capturando os dados a qual essa máquina vai digitar. Eu vou estar determinando a seção 1 ali, que é a seção da máquina que eu quero explorar, né? Vamos dar um help aí para poder ver todos os comandos que é possível dar. O comando que a gente vai estar usando é o QscanStart, para ele iniciar a captura, o scanner de chaves, né? De tudo que o usuário digita, né? E agora a gente vai entrar aí no Gmail, né? Facebook, que é onde tem as criptografias mais avançadas aí do planeta. Vamos estar vendo aí alguns sites com criptografia avançada aqui. Mesmo assim, a máquina estando infectada, não existe criptografia para segurar um vírus infectando a máquina, né? Então, aí nós vamos estar fazendo um teste. Vamos colocar aí, vamos supor, lagunasc.com. Vamos colocar aí uma senha para que a gente possa identificar lá no nosso Kali Linux como teste, né? Não vou estar logando com nenhuma conta, lógico aí, porque senão a galera vai zoar, né? Então, tá aí, ó. Tá esnifado aí os dados teste, arroba Gmail, laguna, arroba Gmail e a senha. Eu botei minha senha Gmail. Então, facilmente aí o Gmail foi capturado, login e senha. Vamos ver o Facebook, que tem uma criptografia até melhor do que o próprio Gmail. Laguna.sc.arroba Facebook. Senha Facebook. Facilmente os arquivos foram capturados, né? PagSeguro, que tem uma criptografia bem alta também. Lembrando que ele não vai capturar os arquivos do tráfego, né? Da rede aqui, ele está capturando o seu Windows mesmo. Tudo que o seu Windows está digitando, ele está capturando, né? Então, aí, PagSeguro.com CPF da pessoa, que foi o login que eu digitei E senha do PagSeguro, né? Então, não tem nada que segure esse vírus, né? Então, por isso tem que estar tomando cuidado aí com alguma pessoa que use o seu computador. O computador que você usa, você tem que tomar cuidado para ver se já não foi infectado, né? Porque realmente é muito fácil de estar capturando esses dados, né? A partir do momento que a máquina foi infectada, né? Tudo que é digitado é salvo, né? Então, novamente, tudo que é digitado é salvo. Então, não tem erro. Perdeu o controle da máquina, na empresa, em casa, um irmão malvadinho aí, ou um funcionário mal intencionado, vai estar capturando todos os seus dados, né? E existem muitas outras habilidades aí desse... Desse meterpreter, né? Você pode abrir aí o DOS do usuário. Aí está todas as pastas. Quem conhece um pouquinho de DOS sabe que... Que pode fazer bastante coisa com o DOS também, né? Já está dentro da máquina como administrador do sistema. Em outros vídeos estarei mostrando como fazer a infecção, né? Usar essa engenharia social e lembrando também, pessoal, né? Que esse tipo de atividade é crime, tá? Isso é invasão de privacidade, é crime. Você não pode fazer isso. Eu estou demonstrando como se faz para você saber como se proteger desse ataque, né? Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso.